Olá amigos da Téria Livre, obrigado pela confiança e graças a vocês nos tornamos mercado líder platínio e por isso trago a vocês o lançamento para 2011, o smartphone Black Bolt 9700, aparelho de fácil manuseio que vai suprir todas as suas necessidades, seja para o trabalho ou para o lazer. O aparelho possui vários aplicativos como eBood, Facebook, Twitter, MSN, Hi-Fi, ImChat, Google e Yahoo Message e também Rádio e TV. Ele grava podendo você assistir o programa que você perdeu. Ele ainda pode ser utilizado como pendrive e webcam, por isso amigo, não perca tempo, escolha logo o seu. Aceitamos mercado pago, depósito, boleto e a entrega é super segura, pois o nosso nome é Téria Livre, confiança e credibilidade. Esperamos por você!